Música Há três meses da convenção, o PMDB mineiro dá sinais de que pode viver um novo racha em ano eleitoral. Setores do partido se dividem entre aliança com o PT, candidatura própria ou apoio aos tucanos na disputa pelo governo de Minas. Para falar sobre os rumos da legenda, o mundo político recebe o presidente do PMDB estadual, deputado federal Antônio Andrade. Favorável ao acordo com os petistas, ele deixou o Ministério da Agricultura para reassumir a condução das articulações. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço muito essa oportunidade, Marco Antônio, de estar aqui hoje na TV Assembleia. Sabemos o grande alcance que tem a TV Assembleia. Eu fui aqui três mandatos como deputado estadual e fui secretário dessa casa, primeiro secretário. Então, eu sei muito bem a importância e o alcance que tem a TV Assembleia. Prazer é nosso em recebê-lo, deputado. O PMDB vai chegar mesmo rachado para essa convenção de junho, deputado? Nós estamos trabalhando nesse sentido que não haja nenhum dissidente dentro do partido. Eu tive uma reunião que foi a posse, a segunda reunião que foi para ouvir os companheiros nossos, nenhuma pauta definida, nenhum assunto foi votado. Apenas as atas foram votadas. O programa de governo, o programa do PMDB, nós acatamos o que já tinha decidido. Cada deputado faria a sua programação. Cada deputado faria o seu pronunciamento a critério seu. Você está se referindo ao programa de TV que foi ao ar pelo partido na última sexta-feira. E vai hoje. Então, nada foi definido. E ouvimos companheiros. Sabia o que os companheiros pensam da candidatura própria ou de uma composição com PT ou com uma composição com PSDB. Então, eu ouvi todos os companheiros que quiseram usar a palavra. Foi mais ou menos quatro horas de reunião. E como sempre, de portas abertas. A imprensa presente, todo mundo presente, quem quis falar, falava, mesmo não sendo filiados ao partido. Mesmo aqueles que não eram da comissão executiva, que não eram do diretor, nenhum diretório, que não eram filiados ao partido, tiveram a oportunidade de fazer seus pronunciamentos. O senhor é cotado para ser candidato a vice-governador numa chapa encabeçada pelo petista Fernando Pimentel. Mas a ala do PMDB, que defende a candidatura própria, diz que tem um apoio de 80% das bases para a sua tese. É possível reverter isso? O senhor reconhece esses números? Primeiro, eu gostaria de ver essa pesquisa. Eu pedi essa pesquisa. Se tem, eles falam, não é 80%, falam 86%. Se tem essa pesquisa, nunca me apresentaram essa pesquisa. Se tem 86% que querem a candidatura própria, nós vamos apoiar. Eu disse textualmente, e repito aqui, que não é o meu pensamento, não é a minha vontade que vai prevalecer. É a vontade majoritária do partido. Eu vou acatar a decisão majoritária do partido. Eu vou trabalhar o tempo todo com a composição com o PT. Isso é fácil de ser justificado. Um partido tem a candidatura própria quando tem uma boa chance de ganhar o governo. O que o PMDB não tem. Na história do nosso partido, na história do nosso Estado, desde a época do MDB, as eleições em Minas foram polarizadas. Sempre dois partidos disputaram as eleições. Um terceiro partido é apenas para poder ajudar um outro partido. Assim, o Nilton ganhou do Itamar, naquela época, colocando o Badaró como candidato pelo PDS. O Badaró teve cento e poucos mil votos, que ajudou e ajudou muito a candidatura do Nilton. E assim, o que mais aproximou do segundo colocado foi o Zé de Elencar. O que mais aproximou? E eu apoiei o Zé de Elencar. Perdendo, apoiamos no primeiro turno o Zé de Elencar. Então, o partido não tem chance nenhuma de ganhar as eleições. O senhor está dizendo, então, é que o partido não tem um nome competitivo para disputar o governo do Estado. Não. O nome do senador Clésio Andrade, que se coloca como pré-candidato, não empolga? O senador Clésio Andrade estava ao meu lado quando eu vou falar para você o que eu falei com o senador ao meu lado. As fotografias mostraram muito bem que o senador estava ao meu lado. Eu disse para ele, disse naquele momento, perante toda a executiva e perante a imprensa que estava presente, que ele ficou com dois programas, saiu de 12 e voltou para 8, 8%. Portanto, não empolgou o eleitorado mineiro. Então, não temos candidatura para ganhar o governo. Não precisamos de aparecer na televisão porque já somos um partido consolidado. Um partido que, desde a época do MDB, desde a época da Constituição, só nos deixamos de disputar uma vez. Disputando todas as eleições majoritárias aqui em Minas Gerais. Portanto, não precisamos de aparecer. A candidatura própria não é favorável à nossa bancada estadual, nem à bancada federal. A candidatura própria não vai achar ninguém que coliga conosco. Portanto, vamos diminuir a bancada estadual, vamos diminuir a bancada federal. Mesmo com a divulgação do número da legenda, a candidatura majoritária? Mesmo com a divulgação. Na passada, nós tínhamos uma candidatura própria e os votos de legenda foram muito poucos. Muito poucos. Então, não tem voto de legenda, não vai empolgar, não vai aumentar a bancada estadual, não vai aumentar a bancada federal. Uma coligação com o PT, que eu defendo, e justifico por que essa defesa, uma coligação com o PT, primeiro que aumenta a bancada estadual, aumenta a bancada federal, há a possibilidade de termos o vice, há a possibilidade de termos o senador e há a possibilidade de participarmos de um governo que vem aí para mudar, mudar o que está aí hoje. Agora, deputado, PT e PMDB juntos já foi uma experiência que ocorreu em Minas, em eleições anteriores. E nessas eleições, os tucanos acabaram vencendo em primeiro turno. O que leva a crer que dessa vez vai ser diferente? O Aécio perdeu a eleição para o prefeito de Belo Horizonte, ficou em quarto lugar. Você recorda, naquela época, ele perdeu a eleição para o prefeito de Belo Horizonte. O Pimenta perdeu a eleição aqui do PSDB, nem para o segundo turno foi. Perdeu a eleição aqui para o governador de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, se for levar em consideração o passado, ou sempre que vai levar em consideração o Aécio, já perdeu a eleição para o prefeito de Belo Horizonte, nem para o segundo turno não foi, ficou em quarto lugar. O Pimenta perdeu uma eleição feio aqui, em Minas Gerais, nem para o segundo turno ele foi. Isso podemos considerar o que aconteceu, o PT e o PMDB contra o governo, e nós perdemos aqui a eleição com o PMDB acabeçando a chapa e o PT com o candidato a vice e a senador. Invertemos. Hoje, inverter é o Pimentel como candidato, Fernando Pimentel candidato a governador, e a proposta é o PMDB com o senador e vice-governador. Então, é uma composição invertida. E acreditamos que vamos ganhar eleições. Pimentel lidera as pesquisas nesse momento, tal qual Hélio Costa liderava em 2010, pelo PMDB. O que precisa ser feito de diferente de 2010 por essa coligação? É o que nós temos trabalhado muito, é unir os dois partidos. Naquela coligação não teve uma união do partido. Nem o PMDB foi unido. Nós tivemos uma candidatura própria e o PMDB, foi em torno de 70% do PMDB que apoiou o Hélio Costa. Os outros, alguns deputados federais e mesmo estaduais não entraram na campanha. Trabalharam contra a candidatura do Hélio Costa. Declarado pelos deputados, não vou dizer o nome não, declarado, eles mesmo podem declarar aqui, se chamá-los aqui, eles vão declarar que eles vieram contra. Então, o PMDB, o que precisa é do PMDB estar unido, empolgado. O PT está empolgado, como está, e nós ganhamos as eleições. Mas será que essa união é possível, deputado? Eu pergunto isso porque prefeitos do PMDB têm colocado publicamente que seriam favoráveis até mesmo a uma aliança com os tucanos, que se sentiriam mais confortáveis dessa maneira. Será que não vai haver mesmo um racha? Pode acontecer isso. Pode, o governo é muito forte, a máquina do governo é uma máquina forte. Todos os governos são fortes. Portanto, candidato por candidato, o nosso candidato quer mostrar, o Pimentel quer mostrar na televisão, na rádio, que ele foi prefeito de Belo Horizonte e foi excelente prefeito. O outro quer esconder o tempo que ele passou em Belo Horizonte. Então, candidato por candidato, o nosso tem uma história para mostrar, o outro não tem história para mostrar. Mas, mesmo assim, você tem que considerar a máquina do governo. Tanto que as pesquisas mostram hoje, a pesquisa divulgada aí, mostra 37 a 12. 37% para o Pimentel e 12%, uma pesquisa que foi divulgada, e 12% para o Pimenta. Mas temos que considerar a máquina do governo. Temos que considerar que a máquina do governo, essa doutora, ela é muito forte e ela pode levar alguns prefeitos do PMDB. Pode levar até o prefeito do PT. O Itamar, quando ganhou as eleições, ele ganhou contra 80% dos prefeitos. Vários prefeitos foram apoiar o Azeredo. Aqui na Assembleia da Ativa, eu era deputado estadual e 44 deputados estaduais apoiaram o Azeredo. 23 apenas apoiaram o Itamar. O Itamar ganhou as eleições, com 23 contra 46, com uns 20, 20 e poucos por cento dos prefeitos. Isso é natural, isso vai acontecer. Tem que levar em consideração que o prefeito recebe recursos todos os dias e o prefeito dificilmente vai declarar oposição ao atual governo. Nos bastidores da disputa interna no PMDB Mineiro, fala-se, deputado, que há uma guerra pela, digamos assim, criação de representações no interior, constituição de delegados. O senhor pode determinar a anulação de atos da direção interina que o antecedeu no cargo? Todas as reuniões nossas, tivemos mais de 70 reuniões, nesses três anos que eu tive à frente do PMDB, todas as reuniões foram de portas abertas com a imprensa participando. Todos os atos foram de conhecimento público. Se tem algum diretório ilícito, nós vamos rever todos os diretórios. Se tem algum diretório ilícito, ele vai correr o risco de ser desanotado. Isso é tranquilo. Mas vai ser desanotado publicamente por conhecimento de todo mundo. E vai ser chamado, ambas as partes, aquele que pediu a desanotação do diretório e a parte que defende a permanência do diretório. E dado o prazo normal para os dois se pronunciarem. Um defendeu o diretório e o outro pediu a anulação do diretório, como é de prática do PMDB. Então, tudo vai ser feito no PMDB, que foi feito no PMDB, nesses 100 dias agora, que antecede as eleições, vai ser de conhecimento público. 100 dias não, 90 dias. Seria conhecimento público, de conhecimento de todos. Nós fomos anotando, tomando conhecimento de todos os diretórios e vamos, espero que possa manter todos eles. Espero que esse seja a... Tenhamos a oportunidade de manter todos os diretórios. Mas se algum diretório estiver irregular, vai ser desanotado. Isso não tenha dúvida que vai ser desanotado. Vai ser desanotado porque o partido precisa de diretórios que tenham condições e esses serem diretórios corretos. Diretórios que forem anotados corretamente. A ala que defende a candidatura própria do partido tem dito que não vai recuar e que vai bater chapa na convenção. Qual o tamanho dessa ala o senhor estima hoje internamente? Eu não sei ainda. Eles vieram com a pesquisa, como você acabou de dizer, uma pesquisa com 86%. Que o senhor não reconhece. Eu não reconheço. E nunca me foi apresentada essa pesquisa. E eu até estranho essa pesquisa porque minhas bases, as bases dos deputados estaduais, a base dos vários federais, eles querem uma composição com PT. Se uma composição com PT, uma composição que é favorável ao PMDB, como é que é favorável ao PT, não favorável ao PMDB. Nós estamos olhando para o nosso partido. E é bom que se diga aqui, publicamente, Marcantoni, que o partido cresceu. Cresceu nos últimos três anos. Nós tínhamos uma curva da crescente, invertemos essa curva, tivemos 200 mil votos a mais. O PMDB dos sete maiores municípios está presente em quatro. É o único partido que está presente em mais de um município, é o PMDB. Nós disputamos seis prefeituras e ganhamos quatro. Hoje nós ganhamos dois prefeitos e três vice-prefeitos. Então o partido cresceu. E é claro que nós vamos ver o que é melhor para o PMDB. O que o partido quer? Você tem que disputar as eleições com os companheiros e não com os adversários. Nós queremos disputar as eleições com a maioria do partido. Seja para ganhar ou para perder, nós vamos estar com o partido unido. Em Brasília, deputado, onde o senhor esteve, está ainda como deputado federal, esteve até pouco tempo como ministro da agricultura, cresceram nesse ano as tensões entre o PMDB e o governo Dilma. Os setores do partido chegaram a retaliar o governo em algumas votações no Congresso. Como é que o senhor está vendo esse momento da relação entre o partido e o governo Dilma? Olha, toda a eleição, de todas as eleições, a mais importante é a sua. Então o deputado sabe que a eleição mais importante que tem é a dele. Assim como o governador sabe que a eleição mais importante para ele é a dele. O presidente da república é a dela e assim todo mundo. Como aproxima-se das eleições, essa discussão interna do PMDB é muito mais em torno da candidatura nos seus estados do que os cargos, os recursos que tem em Brasília. Eu vi pela imprensa e vi, depois quando estou na casa, que a maioria das lideranças tem cargos do governo. Tem recursos liberados pelo governo. Então é contraditório que eles votem contra o governo? Não é contraditório. Ele está querendo uma composição. É questão do Rio. O Rio quer que o PT apoie a candidatura do PMDB, que é o Pesão, que é o vice-governador. A briga interna do Rio é muito mais pela candidatura PT e PMDB do que por um espaço no governo federal. Então o senhor vê mais problema nos palanques regionais. Eu vejo mais problema nos palanques regionais. O Ceará, o Eunício, lidera todas as pesquisas. E lá ele pode cria dificuldade porque o PT, que é uma candidatura, o Cid, que tem o apoio da presidenta da república também, quer ter um outro candidato que não seja o Eunício Oliveira. O Cid Gomes, que é o governador atual do estado do Ceará. Exatamente. O Rio Grande do Norte, o presidente da casa, Henrique Eduardo, ele tem uma candidatura sem o apoio do PT. E assim em outros municípios. O Rio Grande do Sul, o PMDB lá, tem uma candidatura e o PT tem outra. Então eles brigam por espaço. E o PT declarando parte do PT que fica até a oposição à presidência Dilma, porque a presidência Dilma pode privilegiar o atual governador que é do PT. E assim vai nos estados. Isso significa que setores expressivos do PMDB podem estar ao lado de Aécio e Eduardo Campos e contra a presidente Dilma nos estados? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Pouquíssimos estados. O PMDB é um partido extremamente democrático. Pouquíssimos estados, caso Rio Grande do Sul, que parcelam do PMDB, ou outros estados, podem ficar com outros candidatos que não sejam a Dilma. Pode ficar. Assim como em Minas Gerais também. Não quer dizer que o PMDB vai caminhar 100% com a presidência Dilma, não? Pode acontecer isso. O PMDB tem uma... Mesmo que o PMDB tenha candidatura própria, que o PMDB compõe com o PT, pode não ficar 100% com a presidência Dilma. Isso o PMDB é extremamente democrático nisso. Mesmo tendo o vice Michel Temer, que representa o PMDB. Votar na composição PPP-MDB é votar no Michel Temer, é votar nos interesses do PMDB. PMDBistas mineiros, como Clésio Andrade e Leonardo Quintão, que são defensores de candidatura própria aqui em Minas, também se declararam publicamente favoráveis à CPI da Petrobras. Como é que o senhor viu essa questão? CPI da Petrobras, que é uma bandeira da oposição no Congresso Nacional. Eu não quero fazer nenhum questionamento sobre o comportamento dos dois, não. Quem defende essa CPI num ano eleitoral, deixar para fazer essa CPI num ano eleitoral, e o conhecimento público, há 3, 4 anos atrás, já era público. Por que não fez essa CPI? E eu assinarei nessa CPI há 3, 4 anos atrás. Essa bandeira é da oposição. A oposição, o que é essa bandeira? Então, esses dois deputados, esse senador e esse deputado, que você acabou de citar o nome, se assinaram a CPI, eu acho que foi muito mais, eu penso eu, motivação política do que uma apuração dos fatos. E eu seria favorável, extremamente favorável à CPI, se ela fosse, talvez, uns 2 anos atrás. Eu queria que apurasse os fatos. Eu quero, aliás, eu quero toda a clareza no setor público. Mas, em cima de um ano eleitoral, que ela vai transformar num palanque político, ela não vem em boa hora. Vai acabar, vai encerrar todos os trabalhos do Congresso Nacional, se for instalado as duas CPI. Há no PMDB, deputado, quem veja uma estratégia deliberada do PT e do governo Dilma para que as bancadas do PMDB diminuam na próxima eleição. O senhor não acredita nisso? Não, não acredito, não acredito. Quando o Itamar foi governador de Minas, o PMDB gostaria de ficar com 100% dos cargos. O PMDB de Minas gostaria de ficar com 100% dos cargos. Até porque o PMDB entende, naquele momento, que tinha feito o governador do PMDB, o vice-governador do PMDB e o senador do PMDB. Então, não tinha que dividir nenhuma secretaria com nenhum partido. O que o PT faz hoje é o PT que ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições não foi o PMDB, foi o PT com o apoio do PMDB. Então, é claro que o PT tem o maior espaço. É claro que o PMDB quer aumentar a sua bancada. É claro que o PT também quer. Todos os partidos políticos querem aumentar seus espaços. Então, cabe aos deputados de cada partido político trabalhar, corresponder às suas bases. Escutar o eleitor, o que o eleitor quer do político e fazer com que o eleitor possa ter a certeza, possa ter a tranquilidade de votar novamente no seu candidato, no seu deputado. É isso que todos os partidos políticos fazem. E é isso que os deputados têm que fazer. Então, é claro que todos querem aumentar. O PT quer aumentar a sua base, o PMDB quer aumentar, o PSDB quer, o democrata quer, o PP, todos os partidos querem aumentar, querem aumentar o número de deputados. Então, o PT, mais do que lógico, faz esse grande trabalho. Se o PMDB estivesse no governo também, o PMDB ia trabalhar para fazer também. Quando o PSDB teve no governo, o maior número de ministros era do PSDB. É claro que quem vem em reeleição tem o maior número de ministros, até por tranquilidade dele. Então, o PT tem o maior número de ministros, porque o governo é do PT. O segundo partido que tem o maior número de ministros é o PMDB, que é o vice. Depois vem os outros partidos colegados. Vamos ver o que as urnas vão dizer. Muito obrigado por sua presença no mundo político, deputado. Eu que agradeço muito, Marcão Antônio, agradeço essa oportunidade de estar aqui, agradeço a TV Assembleia e agradeço a todos os telespectadores. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado federal Antônio Andrade, que é o presidente estadual do PMDB. Nossos assuntos foram o caminho do partido nas eleições de 2014 em Minas e a relação do partido com o governo Dilma. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto